Fala, galera! Muito disponível! Tô aqui pra mais um vídeo! Tô aqui com meus amigos, Cássia e K.R. Noiland! Oiê! Gente, seguinte, tô aqui pra mais um vídeo de Bássica Recreta, vocês adoram o vídeo de Bássica Recreta aqui no canal? Pra isso, eu trouxe até uma coisa comigo aqui, que é o balão, olha só esse balãozão aqui, o balão do like, gente, é isso mesmo! Olha só, um balão escrito like, e quando eu furar ele, você tem que deixar o like, é muito simples. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, beleza? Pra ajudar na divulgação, e manda pros seus amigos o canal da MutiK.R., tá bom? Vamos lá, então, estourar o balão do like, gente, estão prontos? Tô! Olha o susto! Cadê o balão? Três, dois, um e... Meu Deus do céu, velho! Eu acho que talvez fez um pouco de barulho. Acho que fez mesmo. Se vocês deixaram o like, comentem embaixo, eu deixei o like do balão do like, boa. Agora, vamos fazer o sorteio das Bássica Recreta, porque a gente vai fazer um vídeo de Bássica Recreta do Sol, versus Bássica Recreta da Chuva, versus Bássica Recreta da Noite, versus Bássica Recreta da Tempestade. Que maneiro! Tá muito da hora. Não, o monte não é neve? É, não, eu mudei agora pra noite. É noite? É, porque só noite é mais da hora, né? Se tiver neve, é noite, tá, gente? Então, é básico a gente. Tá bom. Vai, vamos lá, eu vou começar dessa vez, então, hein? Tá, Lula, vamos lá. O que vocês acham que eu vou tirar? Tempestade. 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 Sol, tempestade, chuva e noite. Então, você vai tirar a tempestade. Tempestade, tempestade, tempestade. Ai, meu Deus, um mês. Tempestade. Ai, posso eu? Agora posso? Vai, vai, vai. Tempestade, tempestade, tempestade. Tempestade, pára! Ai, eu acertei! Calma, o que é isso? Vai. Ai, é a minha vez? É você, eu sou o último. Ai, um, dois, três. Ai, eu tirei. Noite! Noite, vamos lá. É, chuva. Chuva, boa, 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 boa. Então, é chuva e tempestade. Olha, eu quero ver qual vai ser chuva. Ó, lembra que chuva é... Eu e o Caio podem fazer junto, porque é tempestade. É, faz sentido, né? Faz sentido, mas eu acho melhor um fazer, tipo, com mais raio e coisa, e o outro fazer com menos e tal. Faz sentido, Mú. Tipo, você me deu uma ideia, obrigado. É, de nada. Ó, gente, quero saber o que tá afim. Sabe o que eu queria começar a fazer? Lá vem. É, aliás, o Nylon não vai fazer a vinheta, não? Ah, é, gente. Nossa, hoje eu tava sentindo falha já. Eu tô aqui, tô aqui. Editor, editor. Vem, chama o editor. Vamos na vinheta, entendo o Bob e o Conso do Nylon. Vai, três, dois, um, e pão. Que bom. Bob e o Conso do Nylon, o melhor engenheiro. Bob e o Conso do Nylon, 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 Bob e o Conso do Nylon. Vamos lá, vamos lá. Mano, gente... Não pode esquecer, né? Senão a gente demora e esquecer a intro do Moco Costurado. É, meu, a intro do Moco Costurado é um ícone, velho. A gente demorou o maior tempo pra gente fazer também, né, Nolan? Foi mesmo, o pessoal ficou pedindo um tempão. Ficaram pedindo o maior tempo e aí a gente conseguiu fazer só depois, tipo, de um tempinho. Porque, velho, dá trabalho esse negócio de gravação de música, né, Nolan? É, dá muito trabalho, hein? O Nolan fez paródia e ele sabe que, velho, não é fácil, não. É, mas é legal demais fazer. É, é muito top. O resultado final a gente fica, mano, muito orgulhoso, né? É, fica mesmo. Fica, olha a música, que linda, bonitinho. Foi bem assim, eu e Nolan a gente foi fazer a paródia, a paródia não, né, a introdução em caldo. É. Eu falei pra ele, mano, Nolan, velho, vai ser top, vamos fazer um negócio da hora, tudo mais e tal. Aí gravei a minha parte, mostrei pra ele um milhão de vezes, ele amou e tal. Aí, no final das contas, acabou que, velho, a gente... A gente gravou e ele fez a... O vídeo, né? O vídeo. Aí, nossa, foi uma trabalheira, mas no final, velho, a gente viu o feedback também de vocês. Cara, vocês estouraram aquele vídeo. Vê quantas views tá aí, algum de vocês, por favor. Eu acho que tá com mais de 40 mil views, velho. Tá, tipo, absurdo, assim. Tá com mais de 40 mil views. Então é incrível. Será? Sim, velho, olha lá. Ah, eu acho que tá mesmo, hein? Olha lá quantas views tá depois. Tá bom. Minha tempestade, né, galera? Só pra me lembrar aqui. O meu é sol. Uhum. O meu é... Chuva. Hã? Calma, eu tenho que ficar com vocês, cara. Eu pensei que você tinha esquecido mesmo, seu Danilo. É, então, ele foi um ator, né, velho? Pra ver se vocês estavam aqui ligados. Aham, sim. Uhum, sei, sei, aham. Você acha que engana a gente. É, eu acho. Uhum. Acertou, acertou. Engana a mim. Engana a nada, engana a ninguém. Olha, eu já enganei. Engana o quê? Quem é que tá fazendo essa caixona grande aí de coisa? Não tem caixa grande aqui, não. Ih, o Lair não deu spoiler. Não fui eu, foi o Bob. Quem é que tá fazendo essa torre gigante aqui, hein? Ih, acho que alguém fez junto, né, Multi? Eu acho que você tá delirando, meu. Porque eu não tô fazendo nada. Mas você também tá delirando, então... Olha, vamos fazer um acordo. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada, tá bom. Eu acho que vocês têm que parar com isso e construir. Nossa, que... Ok, acho que... Vocês estão brigando muito pro meu gosto. Tá bom. É uma boa, é uma boa. Multi Nubr não gosta de briga nesse canal. Só gosta de ver briga quando é a briga do K.R. com o do Cássio. Aí pode, né? Aí é bom mesmo, hein? Envolve dividir o canal, aí vai ser engraçado demais. Ah, entendi. Ah, mas é engraçado de nada. Ô, da base da chuva, você pode tirar a chuva? Não, porque eu acho que... Eu tiro o som da tempestade e deu um trovão aí. Então já que é assim, como eu sou da base da noite, eu vou falar de noite aqui. Ah, beleza. Mano, é que não fez sentido... Não, eu vou colocar de noite aqui também. Na real, se a gente for pensar, não fez sentido nenhum, né? Porque tem que ser dia e noite, não? É, era pra ser sol e lua. Não? Ah, nossa. Pode mudar, não pode fazer de lua. Ah, mas... É porque agora... Vai ter tudo a ver, velho. A noite é da lua, velho. Ih, eu acho melhor lá, hein? Vai, vai sim, amiga. Tá bom, então é lua. Tá bom. Fala, como é que é, Noila? Ah, meu Deus do céu. Eu vou tirar de uma cúpula minha já. Eu amo. Eu amo Noila. Ô, Noila, como é que você falava mesmo, Noila, com aquele negócio lá? O que você não faz sorrindo que você não pede sorrindo que eu não faço chorando? O que você não faz chorando que eu não falo sorrindo? Nossa, essa frase foi muito boa que ele falou. A frase de efeito, né, do Noila. Não, a frase de efeito do Noila é... O que você não pede sorrindo que ele faz chorando? É essa frase? Acho que é, não é? Ah, eu acho que era assim mesmo, verdade. Claro que é, eu lembro disso. Tá bom, vou mudar aqui embaixo aqui. Quer dizer, lembra disso? Que piada legal, né? O pessoal do início do vídeo deve ter ficado, ué, mas não era de lua, não? É, ué, mas tem alguma coisa errada? A gente acabou de mudar, gente. As coisas mudam, as pessoas mudam. O Noila, por exemplo, mudou comigo. Mudei? Mas é aquela coisa, mudou pra melhor ou mudou pra pior? Eu não sei. Pra melhor, né? Se mudar pra melhor. Tô tentando decidir ainda. Ah, então tá, quando você decidir, você me avisa, tá? Aquele negócio, né? Vai melhorar, pessoal. Nem que seja pra pior, mas vai melhorar. Ah, tá, beleza. Como é que melhora pra pior? Alguém me diz. Eu gostaria de saber disso também. Não sei, o KR que contou isso aí. Ah, então, o KR... Mano, é que o KR, ele só faz... O KR tem umas ideias muito estranhas. Eu gosto meio nada a ver, né? É, mas eu gosto, KR. Você é meu amigo ainda. Ainda? Porque algum dia ele vai deixar de ser, eu não entendi. Não, não, veja bem. É, o que que é isso aí? Não, não, eu quero que ele seja. Tô falando que, velho, vai que, né? Tô de olho. Vai que, né? Ah, tudo bem. Vai estar tudo certo, ó. É, vai que ele briga aí com o Kasi, desfaz o canal, e ele vai embora de casa. Ah, o que que você quer dizer com isso? Mano, eu ia adorar, mas isso ia ser muito engraçado. Ah, que isso, mochinha! Que isso, mochinha! Que isso, mochinha! Que isso, mochinha! Cadê? Mano, viu como é que pica? É zoeira, gente. Não, não acredito nisso. Ia ser muito bom, velho. Ia ser muito engraçado, imagina só. Ah, mochinha, para com isso. Que coisa para com isso. Tá, tá bom, vou parar, vou parar, vou parar. É porque é engraçado, gente, vocês dois. Imagina. Ah, brigado. Por que, gente, engraçado? Não, é que vocês, mano, vocês são muito legais. Obrigado, é que... Ah, brigado. Mas então, é engraçado de legado. Se você se separar, você fica muito triste, mas... Depois eu achei engraçado. Muito obrigado. Ok. Sabe por quê? Porque eu ia falar, velho, eles me disseram que nunca ia se separar. Aí que aconteceu. Depois de dois meses, estão lá. Vamos criar agora o canal Kasi Gamer. E depois o Kasi Gamer. O Kasi Gamer. Olha, tá bonito isso aqui, hein? Caramba, gente. O meu eu tive uma ideia bem legalzinha aqui, vou falar a verdade. Eu curti o negócio aqui. O meu eu tive uma ideia bem... Nossa, deu um espirro. Mal, gente, mal. Saúde. Bom, enfim. Tá, agora desse lado eu vou fazer um outro negócio. Ai, que lindo. Olha, o Noylan, ele tá gostando da lua então, hein? É isso? É, finalmente. De nada, viu, Noylan. Obrigado pela ideia. Foi tu que deu a ideia. Fui eu? Foi. Ah, então obrigado, Noylan, pela ideia. Você é demais. Você é lindo. E você fez ideias muito legais. Parabéns. E modesto, né, também. Sim, e educado. E gente fina. Mano, adorei a minha base. Tô nem aí. Ah, minha tá me dando legal. Mas, Moody, mas você sabe que... É... Ah, não. Ih, tá doidão. Eu demorei, eu tive problema aqui pra fazer uma coisa aqui, que é daquele mod novo, hein? Que a gente já adicionou aí no Minecraft, hein? Eu vou falar o que que é, hein? Eu já sei o que que é, eu já sei o que que é. Ele tá fazendo... Nossa, ele tá fazendo coisa com o Elevator, man, man. É, não fala, não fala, que é surpresa. Todo mundo já sabia, nós, né? Não sabe, não. Só sabe quem assistiu o vídeo do elevador dos Creepers. Todo mundo. É, verdade. Só assistiu quem tem o sininho ativo no canal, né, meu? Todo mundo. Se você não tem ainda o sininho ativo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que sai. Porque se você perder um vídeo que sai, você pode perder alguma piada interna. E se você perder uma piada interna, você vai perder... Você vai ficar boiando nos outros vídeos. Exatamente. Mano, imagina pra quem... Não, não, não. Falando sério. Imagina pra quem não assistiu o vídeo do cofre de Creeper. Quanto não boiou. Não fala aí. É verdade. Então, né? É verdade. Porque, velho, que é baixinhos da explosão, mano? Eu não acredito que em pleno século XXI a pessoa ainda não ativou o sininho do canal da Múltiça. Eu acho que é pra ter já, né, ter feito o sininho direitinho aí. Mas... Eu acho que... Eu vou já, Múltiça, todo mundo. Eu tenho certeza. Espero que todo mundo te ouça, o Cassio. Não, não. Isso aí não é. Boa, 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 boa. E aí, como é que tá ficando o negócio com vocês aí? Olha, o meu tá ficando top. Inclusive, eu quero acabar logo. Só que eu tô com um pouquinho de medo. Medo? O que é? É... Ai, eu quero... Ai, coloquei logo. Eu não tô achando, velho. Você colocou um bicho-papão na sua base, é? Não, ainda não. Você tá ligado, não? Vai colocar depois. Gente, gente, gente. Fala, Nalo. Como é que a gente vai fazer? Não, pera. Deixa eu te ver uma ideia aqui melhor. Desculpa aí. Pode voltar aí todo mundo. Oxi. Não é que eu tava em dúvida. Imagina, amigo. Imagina. Eu queria colocar uma academia aqui dentro da minha base secreta. Uma academia? Ah, você vai ficar musculosa, hein, se colocar uma academia. Sim, total, mano. Nossa, é verdade, hein. Bebeu. Ai, eu convido o Nalo pra vir fazer... Vamos fazer academia junto, Nalo? Vamos. Ah, não, mas... Ai, a gente vai ficar os dois musculosos, Nalo. Ah, não, mas... Mas talvez eu fique mais que tu, hein. Cuidado. É verdade, que eu não gosto dessas coisas. Porque se eu ficar... Ai, já era, né? Ai, não dá. Ah, mas você já é mais forte que eu, você já falou pensar. É verdade, né? É, não, gente, mas não é nem porque eu quero ser musculosa, nem nada. Mas, tipo, eu faço muita academia. Então... Ah, bobinha, tá sendo modesta. Bobinha. Bobinha. Parece que tá falando com a tua... Sei lá. Bobinha. Que bobinha. Bora. Viu, amigo. Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pra todo mundo ficar quietinho e todo mundo fazer a base. Que o negócio tá ficando muito engraçado por aí. Eu não vou começar a fazer base, não, hein, gente. Muito, velho. Não, é porque eu tô tentando achar um item aqui. Enquanto eu tô tentando achar um item, eu tô me lembrando do negócio, velho. Ah, bom. Não, eu sei disso. Que horror. Não, mano, mas eu vou desistir, então, desse item. Paciência. Vida que segue. Eu vou colocar só aqui, então, no chão. Pessoal, eu tenho um recado pra dar. Ah. Nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer. Nossa, parabéns. Nossa, que frase bonita. A menos que a gente seja o quê? O Bob construiu o Noil. O Bob construiu... Isso que ele ia falar, Noil. Obrigada por compartilhar. Valeu, Marlin. Vai ser incrível, mano. Era isso. Inicronia, gente. Era lógico que era isso. Ah, que legal. Eu pensei que você ia falar apenas que a gente seja musculoso, mas não foi isso, mano. Não, o que tem a ver, mano? O músculo não leva a lugar nenhum. É verdade, mano. É porque você tava falando da cadeira. Ah, não sei se foi os músculos da perna. Porque se o músculo da perna, ele vai te levar pra vários lugares. Ah, é verdade. Você pode dormir, ó. É verdade. Você viu? Faz sentido. Faz sentido. Quem gostou da minha teoria? Eu gostei, Noil. Eu gostei. Posso bater palma? Pode. Até? Pode. Ah, não. Só depois. Agora não. Eu bati palma. Ah, então eu vou bater também pra não te deixar no palma. Pronto. Mano, eu só... Obrigada, Ocasio. Eu precisava muito... Ah, já achei. Já achei. Olha. Já sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô demorando muito, porque a minha água tá ficando decoradinha, mas eu vou acabar. Quando for na hora de enfeitar, eu vou acabar rapidão. Vou tipo, pum, acabou. Já era. Nossa senhora. Olha, ele tá bravo, ele. É, você vai fazer um pum, aí vai... É por causa do relâmpago que eu só tenho... Já foi o barulho que ele falou. Entendi. Você falou, pum. Saquei, Nailin. Eu não saquei, não. Eu entendi tudo. Ah, que difícil isso aqui. Eu só queria uma porta, mano. Uma porta? Qual a porta que você gostaria, senhor? Porta de madeira. Uma porta bem resistente, bem... Uma porta musculosa. Estamos aqui, ó. Vamos te dar essa aqui, ó. Que foi isso, gente? Que foi isso, gente? Vamos ler. Bem resistente. Temos vários modelos. Coisa. Cadê minha base agora? Ah, tá. Boa, isso. Perde mesmo. Ai, ai. Ah. O que que tu fez, Nailin? Ô, 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 gente. Como é que eu falei esse negócio de livro? Ô, gente. Hã? Bookshelf. Bookshelf. Obrigado. Imaginem, amigo. Ah, meu Deus do céu. O que eu descobriu, viu? Ele... Não, é que eu tô muito de emoção, gente. Eu tava procurando há três dias e não achava o negócio. Nossa, muito obrigado. Ah, é graças a mim que você achou. Obrigado de verdade. Nossa, esse é demais. Você é doido? É demais. Tô sozinho. Ô, a gente tem muito tempo ainda, só pra eu saber. Tem uns cinco min por aí. Não, mais, mais, mais. Vai, sete. Eba. Feliz quando tem muito tempo. Mano, eu só quero... Eu só queria uma coisa, velho. Eu queria achar o item que eu preciso. Sabe como é o nome daquele interruptor lá, Noela? Sei. Qual? É isso aqui, ó. Nossa, o Bob goste do primeiro, ele sabe de tudo mesmo, né? Valeu, Noelinha. É nóis, mano. Tá, não. Vou dar um montão pra não faltar. Tudo pra mim. Valeu. Ó, tchau. Obrigada, Noela. Vai pela sombra, que o sol tá quente. Ixi. Oxi, do nada. Tá quente mesmo, o sol tá aqui em cima da minha cabeça, ó. Que a minha base tá nas alturas. Aí ela é muito... Todo mundo, eu acho que a gente tem que se... Entendeu, o que? É que você tá fazendo a base do sol. Eu falei pra ele pela sombra, que o sol tá quente. Ah, 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 ah. A Múlti não tá fazendo base do sol. Ah, é, tá mesmo. Nossa, ó. Ah, Múlti, por isso que tá desse jeito. Ah, eu fiquei pensando. Aí, ô, Bob, Bob, segura aí. Não, mas eu também não vou dar spoiler, né? É, isso que eu ia falar. Dá uma seguradinha pra gente. Ah, eu vou aí. Não, 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 não. Tá tudo bem. Pode ficar aí, ô. Olha lá, hein. Não gostei disso, não. Eu acho que... É, não, é porque o Bob veio aqui me ajudar com o negócio e ele acabou bem um pouquinho, né, ô, Bob? Quem é, Bob? O ConstruNoylon, ué. Ah, o melhor engenheiro. O melhor engenheiro. Esse mesmo. Nossa, legal, então. Eu não sei mais o que for. Eu tô com medo. Não sei o que for. Não, mentira, sei sim. Vamos colocar, assim, um... Eu não faço ideia do que eu posso colocar mais. Nossa, eu já sei. Eu vou fazer um negócio muito louco aqui. Por incrível que pareça, eu acho que eu já acabei. Você acabou? Caí? Acabou? Nossa, a do caralho vai ficar... Aqui, assim. Tempestade, né, Caio? É, não. Caramba, tempestade. Não, tempestade não. Me ajuda. Isso, isso. Chuvinho. Eu, hein. Agora você quer dar... Nossa, o Cassie se assustou agora, hein, Cassie. É, eu pensei que você queria dar a minha voz pra ele agora também. Agora eu já tô conseguindo isso aqui. Eu falei, ah, não. Agora eu não vou trocar mais, não. Olha, mano, como é que tá esse negócio. Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar... Já sei. Vamos ver quem vai ganhar esse desafio? Vocês aí nos comentários que tem que dizer pra gente quem foi o melhor, hein. Não se esqueçam. Sim, votem nos comentários quando a gente terminar as construções e vocês verem de todo mundo. E... E é muito legal o pessoal votar, porque a gente pode saber... Saber o quê? Saber qual a base mais bonita. Exatamente. Que bom. É claro, é claro. Votem aí, hein. Votem aí. É importante vocês votarem, que nem o Bob e o Construy e o Noylo não dizem, tá? Ok. Não, mentira. O Noylo... Ó, vamos fazer uma... Vamos aclarificar uma coisa. O Bob e o Construy e o Noylo. Eles são a mesma pessoa ou não são, Noylo? Fala pra mim. Eu acho que são. Eles são a mesma pessoa. É engraçado que eu tô falando de mim na terceira pessoa. Eu acho... Eu acho que sim. Talvez ele seja. Talvez ele seja. Não sabemos. Mentira, sabemos. Eu acho que eles têm personalidades bem diferentes. É, eu acho que o Bob e o Noylo é uma pessoa e o Noylo é outra pessoa. Provável. Que seja a mesma pessoa, né? Mas eles são a mesma. Então é tipo uma Hannah Montana mesmo, né, Noylo? É, é verdade. Eu não tinha pensado. Eu acho que eu definiria tipo o Clark Kent, o super-homem, sabe? Porque o Clark Kent é o super-homem, só que ele só é o super-homem quando ele quer. Tá. E eu sou tipo o super-homem. Ah, ele não é o super-homem. Entendeu? É o Clark Kent? Ele é. Aí eu viro o Clark Kent. O Clark Kent no sol mesmo, né? Nossa, meu. Eu ia fazer essa piada. Eu ia fazer essa piada. Eu ia fazer também. Nossa, eu lembro que ele fez antes de você, Moody. É, então. É verdade. O Moody ia fazer uma pior, eu acho, hein? Não, ia ser essa mesmo. Ah, é? Ah, que bom. E assim, pena que, né, agora não fiz mais, porque o Cassie roubou a minha piada. Eu não roubei nada. Eu falei, Cassie, foi por um motivo bem nobre, porque é melhor, viu? Porque essa piada... É, que bom que foi por um motivo melhor. Nossa, bom demais. Eu acho que eu vou embora deste mundo agora. Obrigada, gente, valeu. Eu sei que eu sou demais. Nossa, essa foi incrível. Obrigada, né? Amei a piada, amiga. Mano, o KR valoriza, tá ligado? Uma boa piada. Ele tá sendo... Terminei, hein? Eu quero que vocês tenham terminado também. Uh, já terminou? Nossa, que menina rápida. Eu só preciso de uma coisa, como é que eu não gosto de livro, que é do padrão do jogo. É estante. Estante? Ok. É, tô doido. Já sabia. Precisa passar a pessoa que você tá vendo também. Mano, ô rapaziada aí da chuva. Ô rapaziada... Eu sou eu, mas eu já tirei, porque... Eu sou eu. Essa chuva tá tão forte que chegou aqui na lua, viu, pessoal? Vixe. Deixa avisado aí todo mundo. Que merda? Na lua? Chegou na lua, mano. Não faz sentido nenhum com isso. Chegou na lua aqui a chuva. A chuva na lua não faz sentido nenhum. Tô falando? Eu tô falando? Não, não faz sentido nenhum, mano. Mas chegou aqui. Não sei o que aconteceu. É... Galera, tem que ajudar o Noir aí, que tá bem não. Eu errei o nome, não errei? Errei. Aham, sim. Deparece. Eu te pareço. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Três, dois, um e vroom. Errou. É um carro, vroom? Não, é lempe.fum. Tá certo? O que eu fiz de errado? Ai, que medo. Ah, lempe. Que fraco. Aê, olha. Mano, gente, isso aqui tá bem bonito até. Tô orgulhosa. O que você tá fazendo aí dentro? Eu tô fazendo uma base segreda do sol. Não, mas eu sei. Mas por que que você acha que tá tão bonito assim? Porque você colocou de diferencial. É pro meu TCC, é só pra eu saber Você vai ver quando chegar aqui Eu tô estudando Construção Vou colocar trapdoors, hein, gente Tô prontinha já, hein Dá bom te colocar trapdoors porque tá acabando a construção Então a gente tem que andar rápido Bora, galera, ai, 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 que agora Terminei É porque eu tô com pressa porque ela já tá acabando a construção Né, caramba Briga do canal, vai Tudo babo que é briga do canal Falou o A, briga do canal Falou o B, briga do canal Falou o C, briga do canal É porque eu e o Noah, a gente briga muito por isso Briga? Isso, eu era Briga do canal Olha só, briga de casa Do canal Ei, 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 ei Vamos segurar um pouquinho as emoções Não, se querer Olha só, eu não falei nada disso Vocês estão errados Cássia tá passando dos limites, Cássia Ele olhou pro limite e falou assim Oi, querido Ah, tá O limite, o que é isso? Pessoal, o problema é técnico, tá? O problema é técnico Desconheço Entendi Vamos logo fazer logo esse negócio Alguém caiu da partida, hein? Não, mas vocês acharam que eu tava falando problema técnico que eu tava zoando vocês? Não, eu falei problema técnico Eu já terminei a minha base Tem uma camuflagem que vocês nunca vão identificar sem ajuda de profissionais Meu Deus do céu, Kairi Nossa senhora Isso é uma base secreta, Kairi? É Pois é, foi... É... Eu acho que o Kairi fez que nem o Cássia com o limite Ele olhou pro secreto e falou Ele falou assim Eu acho que ninguém tá vendo, hein? Ele olhou pro secreto E o Kairi te chamou de... Falou que vai ser cabeçudo igual... Quem era? Eu não falei nada disso Como é que, Kairi, como é que é entrar na tua base aqui? Como é que entra na minha base, ué? Aqui, né? É até uma porta Nossa Que lindo! Viu? Nossa, Kairi, ficou muito legal! Viu? Nossa, eu gostei desses negocinhos que tu fez Ficou muito bem detalhado! Ficou, não ficou? Gente, ficou muito bom! Aí agora aqui em cima aqui é legal, olha Ah não, pera, calma Você não pode subir Ah não É porque você tem que pegar o guarda-chuva aqui, ó Ah, tá Guarda-chuva Guarda-chuva, vai Porque tá chovendo Aí aqui, olha aqui pra cima Tá pingando Tá? Não tá não? É porque... Eu tô sem partícula, calma aí Ah, então aí é que eu pônei a linha Deixa ele aqui Calma aí Como é que é? Rain, snow? É rain, snow ou não? É animations, quality Nossa, mas você tá muito chique Tem até partículas, olha É partícula e todas, entendeu? Aí você tem que ligar lá todas Animations, particles Achei! Rain, splash e um É isso? E water, animated e um Vamos ver Vamos ver É, não tá vingando pra R Mas eu acredito em ti, cara Ah, é que tem umas gotinhas assim, ó Sério, mano? Ai, eu queria muito ver Aqui, ó Vou te mostrar, ó Vamos abrir aqui do lado aqui Vamos fazer aqui Vamos te mostrar o trabalho Eu acho melhor deixar pra lá, hein? É, eu acho melhor a gente deixar pra lá Mas, cara, eu acredito Eu acredito, eu acredito muito É, então aqui Eu pensei muito na estrutura Esqueci de esconder Sabe como é que é, né? É só tacar uma montanha em cima Fácil Aqui, ó Isso aqui é a camuflagem, ó Pedra, terra Mandou bem, cara Com certeza Cadê o que vai perceber? O quê? Cadê a tua, Noiland? É isso aqui, né? É Suba Ih, cadê? Opa Peraí, deixa eu chamar ele pra vir aqui Peraí Ah, tá Calma aí, galera Ele demora, mas ele vem Peraí Olha isso, Noiland Passou do limite, velho Olha lá Agora todo mundo subindo Vamos, vai Aperta o andador Isso, vamos subindo 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 todo mundo Nossa, tá aparecendo a lua mesmo, Noiland Mano, tá aparecendo muito Que a gente tá indo pra lua, Noiland É, de foguete ainda Que legal Meu Deus Ah, não Essa aqui é estravada Ah, não Pô, você acha que podia a minha Que a minha tá horrível Comparado com essa aqui E aí, vocês gostaram? Passou do limite, Noiland Ah, eu achei bonito também Ah, não Quem que fez isso com o elevador, velho Deixa o elevador Foi eu Eu mandei ele lá pra baixo Que eu não postei muito a cara dele Gente, ah, tá Gente, que legal, Noiland Mano, Noiland, parabéns De verdade, velho Obrigado Parabéns Parabéns Vem, chega aí, todo mundo Vem, chega aí, todo mundo Vamos descer pra gente ir na base do Cassie Vem cá aí, pula cá aí, pula Pula, cara, rápido Vem, vai, pula Aperta no segundo andar aí Cadê a do Cassie? Eu vou até as puxas aí Que a minha ficou horrível Ah, para, louca Não, não vou ver Não vai ser a sua aí, ó Cadê? Vamos ver a do Cassie Tempestade, vamos ver Rulando Olha Nossa, mas que legal Que raio Nossa, meu É a minha tempestade, né E aí eu coloquei Parece a base do Flash Se fosse vermelho Era igual a do Flash Sim, mano Mas ele fez as nuvens, olha É, o que eu achei legal Foi as nuvens E a chuvinha também Nossa, que legal A chuva não pode Chuva é minha Porque você fez tempestade de areia Porque tempestade Brilhada é a chuva Briga do canal Briga do canal Eu tenho adendo pra falar Essa base tá ruim Porque olha só Você vai cair Você vai agarrar aqui, ó Vamos ver a minha agora Agora eu vou ver a da multa Vem aqui, vai Tá com inveja Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar primeiro Calma aí Fecha então Fecha aqui Quem gostaria de entrar no sol? Com licença Eu gostaria de entrar no sol Ai, que calor Vem aqui, ó Podem entrar Não, não Volta, sai Você acha que é que pode entrar no sol? Tem uma lista Ok, pode entrar Eu sou o primeiro Vai, entra aí Com licença Entra aí Nossa O malandro Ai, que inferno Bota ele de castigo, o multe Pronto, fechei Gente, eu tô sentindo um calorzinho aqui dentro Eu acho que eu tô derretendo Olha a quantidade de fogo que tem nesse negócio Mas porque você não colocou uns ar-condicionantes Duvido de você colocar a língua aqui, Caê Nesse negócio Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É pra fazer as reuniões A temperatura do sol Será que a gente vai fazer ficar quente demais ou não, rapaziada? Ah, eu acho que agora a gente tá no inferno, né? Então a gente não precisa colocar tão quente Esse gás derreteu Ai, mano Vamos sair daqui Tá quente mesmo Tá quente mesmo Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like O Noirlan, mano, passou do limite Mas deixa aí quem vocês acham que ganhou A minha foi a mais escondida É verdade A minha camuflagem ficou É isso, gente Não esquece de se inscrever no canal deles também aí Que tá nos comentários fixados Um grande abraço Sempre Be multi Falou, galera E aí I am made to be free Well, I am made to be free